Obviamente você já deve conhecer algum Land Rover. A gente recentemente fez um review do Defender, nova Defender 110, e a gente trouxe aqui alguns pontos que são interessantes desse carro que a gente gostaria de destacar. Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo, estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo, e hoje é dia de falar de pontos importantes e legais da nova Defender. Uma novidade bem legal é que essa nova Defender tem uma capacidade de submissão, ou seja, ela pode passar em alagamento, pequenos riachos de até 900 milímetros, ou seja, quase um metro de profundidade. Ela só consegue isso por conta do Snockel, que é aquele sistema de filtro de ar que puxa o ar de cima, ou seja, ele fica na altura do teto do carro. Ou seja, o filtro do carro é lacrado, e aí tem um respirador que vai em cima, praticamente no teto do carro, e é onde dá capacidade do motor conseguir respirar mesmo ele submerso. Há alguns aventureiros ali que conseguem colocar até mesmo um pouquinho mais de submersão, sabendo assim que a água começa a entrar no assoalho do carro, mas com o Snockel é possível até andar em águas um pouquinho mais profundas. Outro ponto interessante também desse carro é a escada retrátil que eles têm. Eles fizeram ali um sistema que você puxa a escadinha, sobe até o rec, onde você pode utilizar malas, caixas e tudo mais para você ter ali uma aventura um pouco mais legal. E esse rec que eles colocaram ali, eles colocaram um rec que suporta até 150 quilos. Ou seja, você pode ter uma barraca que pesa mais ou menos uns 20, 30 quilos, e ainda uma pessoa aí de seus 90 quilos estaria apta a dormir em cima do carro, que muita gente faz isso com as Defenders, fica muito legal. Outro ponto interessante que a gente destaca aqui, pessoal, é a parte traseira do carro, que você tem ali bolsas, né? Você pode colocar ali itens de aventura, ou tem uma mochila, algum tipo de coisa que pode suportar, além dos 150 quilos do rec, outros 17 quilos nas bolsas laterais. Além do porta-malas que ele é muito grande, ainda vem emborrachado para você deitar os bancos e carregar um monte de tralha na sua Defender, aí na parte de dentro do carro. Ou seja, 150 quilos no rec e 17 quilos nas laterais, e ainda você tem a capacidade de carga dentro do porta-malas do carro. Em termos de tecnologia, o carro vem embarcado com bastante coisa interessante. Ele tem uma espécie de botão giratório ali, que você pode configurar o carro para diferentes terrenos. areia, pedregulho, lama, capacidade de submersão na água, enfim. Esse botão giratório ali, você pode girar ele e colocar o carro em diferentes terrenos, além de você colocar o 4x4, a reduzida e o bloqueio de diferencial para você sair de umas enrascadas bem pesadas. Uma coisa legal também, ele tem a chave presencial. Se você está no bolso, você pode abrir a porta somente com a chave presencialmente. Ela liga as luzes, ou seja, tem uma luz de presença, inclusive projeta o nome Defender embaixo da porta, que é muito legal. Tem também o ultra-travamento do diferencial. Se você girar o botão ali e apertar, você vai travar o diferencial. As quatro rodas vão girar juntas, o que ajuda você a sair, por exemplo, de uma lama ou de um pedregulho, que o carro não vai girar a roda em falso. Isso também ajuda a ter capacidade off-road. Além do ângulo de ataque na frente e atrás, para você, por exemplo, subir uma bela de uma pirambeira. Esse carro foi utilizado no filme 007. Os caras, inclusive, capotam esse carro e depois ainda saem andando, provando a robustez do novo Defender. Tem alguma tecnologia que eu talvez não tenha mencionado aqui, que você curtiu do Defender e gostaria de mencionar? Comenta aqui embaixo. É o tipo de carro que você compraria? Ou você achou que a nova Defender ficou muito Nutella? Ou não, é um carro bastante raiz? Comenta aqui embaixo que a gente também quer saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, dá o joinha, clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Também se inscreve no nosso canal e deixa aqui o seu comentário. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.